Boa noite meus seguidores E agora? Ela tá tomando caçanha que agora engasgou Um café, olha o copo que ela quase coloca na boca Igual tudo, com bolacha e tudo Eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Então, nós falando história Tinha um compadre da gente aí lá Muita gente boa, gente boa mesmo Ele é um benzedor Ele uma vez, né Um lugar que chama Varrinha Povoado de São João do Paraíso Aí, ele pegou Não foi? É verdade, velho Comprou uma fava lá Nessa barrinha Fava é feijão Não, fava, fava, fava Pra quem não conhece fava, fava é feijão Mas feijão é uma e fava é outra Não, nem todo mundo conhece o que é fava, meu filho Fava? Nem todo mundo conhece A fava é mulher do feijão Quem conhece fava é só quem mora no Nordeste Enquanto nós já moramos e conhece Cê não, cê não Cê não Aí sim a história do O compadre da cutia Aí nós ia lá Com essas Ele ia com Embornal, né Tinha o Embornal Embornal Embornal, picoar Fez Mara Pela de pano lá que a gente costura Aí uma pessoa ele falou assim Ah, rapaz, tô vendo um negócio aqui E ele pegou esse negócio Pessoal, a asa do Embornal dele quebrou Quebrou Que negócio Pessoal, viu? Fava no meio da estrada Não foi, viu? Mas muito Rapaz, caiu tudo Sabe o que tu falou? Esse foi o capeta Que divulgou Esse foi o capeta Esse foi o capeta Que divulgou esse Embornal de Fava Mas eu vou mostrar pra ele Aí ele pegou De carregar o Cordão do seu Francisco Ele fala que ele sofreu Um cordão feio de De algodão E levou Marroz Esse É o capeta Vamos arrarrar esse trem E só o rastando Só o rastando Rastando, rastando Dizem que era o capeta Ninguém nem gosta de falar nesse trem ruim É o inimigo, meu filho Não precisa falar o nome de bicho É De bicho Aí ele pegou Levou Falei assim Oi Oi Eu te Te regaço pela da puta Viu lá, rapaz Ele pegou esse cordão E o bicho gritando Me solta Me solta Me solta Não, você derrubou minha fala Agora você vai ter que pagar minha fala Me solta E derrubou Aí quando chegou ele marrou E sentou o culo Mas bateu o meu Que esse cordão Pá Pá E o bicho gritava Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta O que aconteceu com ele Ele contou O que? Ele derrubou a fala? É Ele contou essa história Como é que ele nasceu lá no Gerais? Isso eu já não vi Mas foi fava pra danar Mas foi fava pra danar, viu gente? Foi fava pra danar, viu gente? Foi fava pra danar, viu? Que o... 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 Assim diz, né? Mas ninguém sabe, né? Mas... Quem sabe? Mas eu não acredito, não, nesse negócio, não Ela falou que foi a história Ela disse que se lembra Ela disse, hein? Mas derrubou Derrubou a fava Derrubou a fava E... E nasceu fava lá ainda, hein? Muita fava Se vocês não conhecem o que é fava Como é que chama? Feijão? Feijão fava Feijão fava Lá nós minas Gente, ó Da Rocinha Como é que chama? Da Pinheira Da Pinheira? Da Pinheira? Eu vou tomar uma hora sucesso, né? Fazendo sucesso, né? Uhum Nós somos da roça também Você viu? Você nasceu onde? Eu nasci lá Pensei que você nasceu na cama Não, eu nasci na cama, não Nasci na cama Eu nasci na cama Eu acho que eu nasci na... Na cama Ela disse nasceu na roça Eu não expliquei na roça Um beijo meus seguidores Até a próxima Pra ver que eu não te dei na roça Eu não te dei na roça Viu? Muito obrigado Até mais vídeo, viu? E nós estamos treinando um negócio Estamos fazendo Beijo meus seguidores Eu amo vocês E eu e o Sérgio também Sérgio também Sérgio também Sérgio também Obrigado, gente Tchauzinho